Música Surpreendeu o visitante Lançamento para o Fábio Lima Invadiu a área, vai pintar o gol do ABC Tocou, voltando o Kelvin pro gol GOOOOOOOL É do ABC Kelvin Na marca dos 17 minutos Jogados na Arena das Dunas Jogada do Fábio Lima pelo lado esquerdo Deixou o lateral na saudade Foi pra cima Tocou, voltando pro Kelvin Chega sozinho pra imantar pro fundo do gol Abre o placar da decisão Kelvin Coloca o Alvinegro na frente A bola ainda foi desviada pelo Leozinho Pra matar o goleiro Bruno ABC 1x0 Você comentava, Bruno Araújo Sobre este domínio inicial do ABC Pois é, né? O Willian, ele é esse jogador temperamental, né? Ele é um cara Que vai pra confusão Não quer nem saber Olha a lançada no Kelvin Vai bater pro gol! Gol! É do ABC Kelvin Marca o seu segundo gol No momento em que a torcida do América fazia festa Em um contra-golpe mortal da equipe do ABC Kelvin marca o gol Pra colocar 2x1 no marcador Olha o vacilo outra vez O Kelvin aparece nas costas da defesa do América F*** F*** F***